Josué capítulo 1 Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem Os limites dessa terra serão os seguintes Ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos A leste o grande rio Ofrates e toda a terra dos Eteus E a oeste o mar Mediterrâneo Você nunca será derrotado Eu estarei com você como estive com Moisés Nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você vai comandar esse povo Quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles Seja forte e muito corajoso Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu Não se desvie dela em nada E você terá sucesso em qualquer lugar para onde for Fale sempre do que está escrito no livro da lei Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele Se fizer isso tudo lhe correrá bem e você terá sucesso Lembre da minha ordem Seja forte e corajoso Não fique desanimado Nem tenha medo Porque eu o Senhor sou seu Deus Estarei com você em qualquer lugar para onde você for Então Josué ordenou aos líderes israelitas Vão pelo meio do acampamento dando essa ordem ao povo Arranjem comida porque daqui a três dias Vocês vão atravessar o rio Jordão Para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará E Josué disse às tribos de Rubem e de Gade e de Manassés no leste Lembrem da ordem de Moisés Servo do Senhor O Senhor nosso Deus dará essa terra a vocês Para morarem nela e ali viverem em segurança As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui Na terra que Moisés lhes deu A leste do rio Jordão Mas que os homens Peguem as suas armas e atravessem o rio na frente Dos seus irmãos israelitas E estejam prontos para ajudá-los na batalha Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará E ficarão morando nela Quando isso acontecer Vocês voltarão para viver na terra Que Moisés, servo de Deus, deu a vocês Aqui A leste do Jordão Então Eles responderam a Josué Faremos tudo o que você mandou E iremos Aonde nos enviar Assim como sempre obedecemos a Moisés Também obedeceremos a você Que o Senhor seu Deus esteja com você Como esteve com Moisés Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem Sua será morto Acima de tudo Seja forte e corajoso Josué capítulo 2 Do acampamento do vale das Acácias Josué mandou secretamente dois espiões Com a seguinte ordem Examine bem a terra Especialmente a cidade de Jericó Então eles foram Entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe E se hospedaram ali E chegou aos ouvidos do rei de Jericó A seguinte notícia Alguns israelitas chegaram aqui de noite Para espiar a terra Então o rei mandou Para Raabe o seguinte recado Os homens que estão na sua casa Vieram para espionar toda a terra Traga esses dois para fora Mas Raabe Já os havia escondido Ela respondeu aos mensageiros do rei É verdade que alguns homens vieram à minha casa Mas eu não sabia de onde eram Quando já estava escuro E o portão da cidade ia ser fechado Eles saíram Eu não sei para onde foram Mas se vocês forem depressa atrás deles Ainda poderão pegá-los Acontece que Raabe Tinha levado os espiões ao terraço E os havia escondido Debaixo das varas de linho Amontoadas ali Os mensageiros do rei foram E logo que saíram da cidade O portão foi fechado Eles procuravam Eles procuraram os espiões Até o lugar Onde a estrada Atravessa o Rio Jordão Antes que os espiões fossem dormir Raabe subiu ao terraço E disse a eles Eu sei que o Senhor Deu essa terra a vocês Os israelitas Para dizer a verdade Todos nós estamos morrendo de medo Soubemos que o Senhor Secou o mar vermelho Diante de vocês Quando saíram do Egito Também ficamos sabendo Como A leste do Rio Jordão Vocês mataram Seão e Oque Os reis dos Amorreus E destruíram Os seus exércitos Quando ouvimos essas coisas Perdemos a coragem E todos nós ficamos Com muito medo Por causa de vocês O Deus de vocês O Senhor É Deus lá em cima No céu E aqui embaixo Na terra Então Agora jurem Em nome do Senhor E prometam Que vão ser bons Para minha família Porque eu também Tratei vocês Com bondade Para isso Peço que me deem Um sinal Que não Deixe dúvida Salvem o meu pai A minha mãe E meus irmãos E é minha irmã E as famílias deles Não deixem Que nos matem Os homens responderam Nós prometemos E se não cumprimos A nossa palavra Nós é que Deveremos morrer E não você Se você não contar A ninguém O que estamos fazendo Fique certa De que cumpriremos A nossa promessa Quando o Senhor Nos der Essa terra Seremos bons Para você E mostraremos Que somos Homens de palavra Raabe morava Numa casa Construída Na muralha Da cidade Por isso Ela pôde fazer Os espiões Descerem Pela janela Usando uma corda Ela disse Vão para as montanhas Senão Os homens Que estão procurando Vocês Vão achá-los Escondem-se lá Três dias Até que eles voltem Depois vocês Podem ir embora Os espiões Disseram Cumprimiremos O juramento Que você Nos pediu Que fizéssemos Mas com as Seguintes condições Quando invadimos A sua terra Amarre Esse cordão Vermelho Na janela De onde você Nos fez descer Junte Dentro da sua casa O seu pai Sua mãe Seus irmãos E todos os parentes Do seu pai Se alguém sair de casa Será culpado Da sua própria morte E nós não seremos Responsáveis Mas se alguém Que estiver com você For ferido Dentro de casa A culpa será nossa E se você contar O que estamos fazendo Não seremos obrigados A cumprir nosso juramento Raab respondeu Raab respondeu Eu concordo Então Ela deixou Que eles Fossem embora E Raab Amarrou o cordão Vermelho Na janela Os espiões Foram para as Montanhas E se esconderam Lá três dias Enquanto os soldados Do rei Os procuravam Por toda aquela Região Os soldados Não acharam Ninguém E voltaram Para Jericó Aí Os dois espiões Desceram Da montanha Atravessaram Rio Jordão E foram se encontrar Com Josué Contaram tudo O que havia Acontecido E terminaram Assim Estamos certos De que o Senhor Nos deu Toda essa terra Todo mundo aqui Está morrendo De medo De nós Josué Capítulo 3 Josué E todo o povo De Israel Se levantaram De madrugada Saíram do acampamento Do vale das Acácias E foram Até o rio Jordão Antes de Atravessarem O rio Eles acamparam Ali Três dias Depois Os líderes Passaram Pelo meio Do acampamento Dizendo ao povo Quando vocês Virem Os sacerdotes Levitas Carregando A arca Da aliança Do Senhor Nosso Deus Arrumem As suas Coisas E sigam A arca Assim Vocês Ficarão Sabendo Para onde Ir Pois Nunca Passaram Por este Caminho Porém Não cheguem Perto da arca Fiquem longe Dela Mais ou menos Um quilômetro Josué Disse ao povo Purifiquem-se Porque amanhã O Senhor Fará grandes Coisas Entre vocês Depois Disse aos sacerdotes Peguem a arca Perto da água Perto da margem Então Josué Disse ao povo Venham cá E prestem atenção Naquilo que o Senhor Nosso Deus Vai dizer Pelo que vai acontecer Vocês ficarão sabendo Que o Deus vivo Está entre vocês E que sem falta Expulsará Os cananeus Os eteus Os eveus Os periceus Os girgaceus E os amorreus E os ebuceus A arca da aliança Do Senhor De toda a terra Vai atravessar O rio Jordão Na frente De vocês Agora escolham Doze homens Um de cada tribo De Israel Quando os sacerdotes Que estão carregando A arca da aliança Do Senhor Deus O Senhor De toda a terra Puserem os pés Dentro da água O Jordão Vai parar De correr E as águas Da parte de cima Ficarão Amontoadas Num lugar Era o tempo Da colheita E as águas Do rio Haviam coberto As margens Foi nessa ocasião Que o povo Saiu do acampamento Para atravessar O Jordão Os sacerdotes Iam na frente Levando a arca Da aliança Quando chegaram Ao Jordão E puseram Os pés Dentro da água Ela parou De correr E ficou amontoada Na parte de cima Do rio Até Adão Cidade que fica Ao lado de Sartã Na parte de baixo O rio Secou completamente Até o mar morto Então o povo Passou para o outro lado Perto de Jericó Enquanto os israelitas Atravessavam Pisando Em terra seca Os sacerdotes Que levavam a arca Ficaram parados No seco No meio Do rio Jordão E ficaram ali Até que todo O povo Acabou de passar Paz do Senhor O meu nome É Emily Senhor Deus Muito obrigado Por a sua palavra Muito obrigado Por tudo aquilo Que o Senhor Vai fazer Nas nossas vidas Obrigado Que o Senhor Pode fazer tudo E nada É impossível Para ti Obrigado também Que o Senhor Está com a gente E nos ama muito Obrigado